Música Olá, eu sou Carla Vatia e este é o programa Por Dentro do Governo. Dados do Caged de agosto mostram o crescimento do emprego formal no país, o quinto consecutivo e o sexto do ano. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, acredita que os números continuarão positivos até o final do ano e justifica a confiança. Os números do Caged comprovam aquela expectativa que o governo tinha em razão da aprovação da modernização da legislação trabalhista. Você veja que em 2015 e em 2016 o Brasil perdia uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos na faixa de 3 milhões de postos de trabalho negativo em apenas dois anos. Em 2017 esses números estão diferentes porque nós recuperamos uma média de 30 mil postos de trabalho por mês e já estamos com um estoque positivo de 164 mil postos de trabalho. Tudo isso graças à segurança jurídica que a modernização da legislação trabalhista sinaliza para o mercado. O ministro Ronaldo Nogueira também falou sobre o PROGER, o Programa de Geração de Emprego e Renda, que tem ajudado a movimentar a economia e a criar postos de trabalho. É um programa que tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e dar garantias, principalmente a pequenas e microempresas, uma condição de sustentabilidade e poder ampliar o horizonte dos seus negócios. Nós, no último ano, nós tínhamos aí na faixa de mais de 247 mil contratos, beneficiando principalmente o setor do turismo, serviços e agricultura familiar, garantindo a geração de mais ou menos 95 mil empregos com investimento na faixa de 5 bilhões de reais. Esse programa é fundamental porque, além de gerar empregos, ele potencializa a capacidade empreendedora de micro e pequenas empresas. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho